Hoje nós estamos aqui no distrito Nova Estrela, que pertence ao município de Rolim de Moura. É um distrito que tem uma população grande aqui, mas que nos últimos dias tem questionado e reclamado uma situação aqui na rua Getúlio Vargas. De acordo com os moradores aqui, uma empresa veio por aqui e deu início numa suposta pavimentação asfáltica. Porém, eles só começaram os trabalhos e não finalizaram. E a situação aqui está dessa forma que vocês vão acompanhar nas imagens. A rua está dessa forma. Quando chove, isso aqui se transforma, de acordo com os moradores, em um verdadeiro rio. Outra coisa também que chama a atenção é que eles deram início na rede de esgoto. Mas como vocês vão acompanhar também, só ficou no início. Há várias manilhas, como vocês vão acompanhar, que estão sem tampa, oferecendo risco e também sendo um criadouro de mosquitos, até mesmo da dengue. É outra preocupação dos moradores aqui. A rua está completamente cheia de barro, até porque tem chovido bastante nos últimos dias. E agora eles cobram uma resposta da administração municipal quanto a essa situação. Se a empresa que pegou o serviço e vai terminar a obra, ou se outra empresa vai dar continuidade ao trabalho, enfim, realmente quem vai terminar o trabalho aqui no distrito Nova Estrela, que pertence ao município de Rolim de Moura. Os moradores aqui, de acordo com eles, já perderam as esperanças de ver realmente esse ano, esse trabalho concluído. Esperam que no próximo ano, seja iniciado, reiniciar os trabalhos aqui. Muitos nem querem gravar com a nossa equipe de reportagem, porque já não tem mais esperança que isso aconteça. Porém, a gente ainda conseguiu conversar com o morador daqui e ele expressa a sua indignação quanto à situação aqui no distrito Nova Estrela. Rapaz, aqui o trem é feito, não passa não, nem moto, nem carro, dá trabalho. Podia ter deixado o jeito que estava para fazer um trem disso daí, fizeram isso, fizeram uma cagada, bem dizer. E não passa nada, entendeu? Quando chove aqui, o trem é difícil de passar. A promessa era asfaltar aqui? Asfaltar. Aí eu conversei com um rapaz ali embaixo, ele falou para mim que tão cedo não vem não. Asfalto aqui não. Então só ficou na promessa por enquanto? Não, na promessa. E ali na frente não passa nada também. Chegou ali, você vai ter que voltar para trás, porque não passa nada. Quanto tempo você está assim? Ah, deve ter uns dois meses mais, desse jeito. Eles só fizeram isso daqui e sumiram, não voltaram mais também não. Tem que falar também que tem uns bueiros que fizeram e está aberto também, que é perigoso. Perigoso, com certeza. O cara chega de moto ou de carro de noite e ele não conhece a estrada, bateu no bueiro disso daí e vai ficar ali mesmo. Entendeu? O trem está agravante mesmo. Vocês já cobraram a prefeitura, a secretaria, mas ninguém deu resposta ainda. Ah, não dá não. Não dá não. Fala que vai ficar desse jeito aí, é só os outros políticos mesmo que vêm. Só promessa mesmo. Tchau. 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 Tchau.